Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drick e sejam todos bem-vindos aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou passar pra vocês receitinhas muito fáceis e muito rápidas pra preparar no café da manhã. São receitinhas que eu gosto de preparar pro meu café da manhã e é tudo bem rapidinho assim, tudo bem gostoso pra deixar o nosso dia a dia mais prático. Mas antes de passar a receita, já deixa seu like aqui no vídeo, compartilha esse vídeo com os amigos de vocês e se você não é inscrito, vem pra cá, se inscreve, seja muito bem-vindo. E o negócio aqui, gente, é alimentação saudável assim, sem neura. Bom gente, então agora se você quer saber como preparar essas deliciosas receitas, fica aqui comigo que o vídeo de hoje tá demais! Bom dia, gente! Pra opção de hoje eu vou preparar um omelete e aí aqui, olha, tem um pouquinho de tomate picado, tem cebola picada, tem pimentão verde e pimentão vermelho. Tudo pouquinho, quantidade a olho. Vou temperar o meu omelete, gente, com sal rosa, com curry, com açafrão e com orégano, gente. Amo! Tudo bem temperadinho. Bom, gente, passei óleo de coco aqui na frigideira. Eu adoro fazer omelete, adoro fazer ovo usando óleo de coco. Vou colocar agora aqui. E aqui por cima, gente, eu gosto de colocar o orégano. Nossa, o orégano é tão bom, né, gente? Deixa... Ai, tudo tão mais gostoso. E eu exagero um pouquinho no orégano, viu? Vocês também gostam de orégano, gente? Bom, levar pro fogo agora. Fogo baixo sempre, tá? Gente, ó, fui virar o omelete, minha omelete quebrou. Ai, caramba, eu fui apressada, sabe? Eu tenho uma técnica de virar, que é mexer aqui. Aí só se ela sai do lugar, eu viro. E eu fui na pressa, aconteceu. Mas, ah, não tem problema, viu, gente? Vou dar um jeitinho e vai ficar bonitinha. Gente, acabei de picar aqui sete morangos. E aí pro moranguinho, eu tenho omelado de cana, tenho chia e tenho amendoim picado e canela. Aí, gente, eu tenho uma coisa que eu adoro fazer, né? Eu vou colocar um pouquinho aqui do morango. Vou pegar um pouquinho da chia. Aqui do amendoim picadinho. Ai, vou pegar uma colher pro meu lado, peraí. Pronto, uma colherzinha só pro meu lado. Vou jogar aqui o meu lado. Agora, gente, eu venho com mais um pouquinho do morango. E faço tudo de novo, gente. Ai, porque aí fica por inteiro com essas coisinhas gostosas, sabe? Não fica só no começo. Aquele começo, aquela mega fartura. E depois no final não tem mais nada. Prontinho, gente. Olha a coisa mais linda esse morango. Gente, meu omelete, ele quebrou na hora que eu virei. Mas não tem problema, acontece. E vamos deixar ele bonitão, mesmo quebrado. Isso aí, gente. As coisas acontecem. Vai jogar fora o que quebrou. Até parece, né? Prontinho. Prontinho. Bom, gente, pra beber vai ser água de coco. Prontinho. Prontinho. Tchau. Bom, gente, pra fazer a massa da panqueca, eu vou usar só a batata doce e o ovo. E aí, eu vou pegar essa massa e dividir em massa doce e massa salgada. Então, por isso, eu também vou usar o sal rosa e a canela. Gente, só isso aqui pra fazer a massa. Então, primeiro, gente, eu vou cozinhar a batata doce no vapor. E eu tô usando, gente, uma batata doce pequena. Bom, gente, a batata doce aqui, ó, já cozinhou, tá bem molinha. Vou desligar o fogo. Ficou mais ou menos uns 10 minutos. O negócio é deixar ela bem molinha pra facilitar na hora de fazer o purê dela. Bom, agora eu vou misturar o ovo. Bom, gente, agora eu vou jogar só um pouquinho do sal rosa. Agora eu vou fazer o purêzinho aqui e vou usar o mixer. Vocês podem usar liquidificador ou então garfo mesmo. A ideia aqui, gente, é deixar um purêzinho. Se por acaso o seu não ficou, você pode colocar mais um ovo. Bom, gente, com essa massa eu vou fazer duas versões. Eu vou fazer uma versão doce e uma versão salgada. Coloquei óleo de coco na frigideira. E agora eu vou colocar aqui um pouquinho da massa em uma frigideira. E outro pouquinho da massa na outra frigideira. Pra quem achar que a quantidade é pouca, é só aumentar a quantidade da batata doce, aumentar a quantidade dos ovos. E agora, gente, com uma colherzinha, eu vou espalhando um pouquinho a massa pra poder aumentar ela. Pra dar, gente, aquela impressão que a gente tá comendo muito. Do jeito que a gente gosta, né? Sabe pra parecer que a gente tá comendo bastante? Então, por isso eu gosto de pegar a massa e fazer ela desse jeito. Mas aí com cuidado pra não formar buraco também, tá, gente? Bom, gente, coloquei as duas aqui no fogo e vai ficar no fogo baixo. Gente, meu truque pra saber se já tá na hora de virar, ó, chacoalhar. Balançou. Quando balança, já pode virar sem preocupação. Essa aqui também, então, ó. Bora virar. Bom, gente, pro recheio salgado eu vou usar dois ovos. E vou usar os temperinhos, orégano, sal rosa. Vou usar safrão e curry. E o ovo mexido, gente, eu gosto de deixar... Eu gosto de fazer ele no fogo baixo pra deixar ele bem cremosinho. Bom, gente, pra fazer o recheio da doce eu vou usar pasta de amendoim integral, sem açúcar, um pouquinho de semente de chia e canela. Bom, pra panqueca salgada, gente, eu vou colocar o ovo mexido e vou jogar orégano, gente. Pra panqueca doce, gente, eu vou rechear com pasta de amendoim. Vou jogar, gente, um pouquinho de chia. E também vou jogar canela. Prontinho, gente, a minha panqueca doce. E aí, gente? Se vocês gostaram das receitinhas, me conta aqui qual café da manhã que você mais gostou, qual que você já vai preparar. E se você quiser acompanhar o meu dia a dia mais de perto, vem me acompanhar no Instagram. Lá eu tô sempre mostrando o meu dia a dia, treino na academia, toda a minha rotina, tudo que eu como durante o dia. Drica com K.olive com dois L's. Gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E você que gosta do canal, é muito importante, gente, você compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp. Agora eu vou no Momo a 300 mil inscritos. E cada vez que vocês compartilham o vídeo, cada vez que vocês divulgam o canal, ajuda, sim, muito no crescimento aqui do canal. E eu espero, eu conto muito, assim, com a ajuda de vocês, que é muito, muito importante. Então, divulga o canal, compartilha os vídeos. E agora eu vou no Momo a 300 mil inscritos. Um beijo imenso pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, gente!